Uma pergunta frequente em relação à cirurgia do transplante renal é se há necessidade de se retirar dos rins doentes no ato cirúrgico. A resposta é não, porque os rins doentes, mesmo doentes, eles não atrapalham essa cirurgia, pelo contrário, eles podem ajudar, porque a gente pode utilizar partes do rin doente, como o ureter, que é o órgão que traz o xixi do rin até a bexiga, ele pode ser utilizado na técnica cirúrgica em cirurgias mais complicadas. A segunda razão é porque essa seria uma cirurgia muito mais longa, muito mais extensa do que a cirurgia do transplante renal, que dura geralmente de duas a três horas. Uma exceção são doenças, e quando o rin é doente por uma doença chamada doença policística, em que o rin cheio de cistos, ele ocupa um grande espaço dentro do abdômen, dentro da cavidade abdominal, e por isso há necessidade da sua retirada para dar espaço ao rin novo a ser transplantado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL